João, segunda rodada da Copa do Mundo Flair e a Bélgica consegue a segunda vitória. Hoje ganharam do Japão 3x1, o time chegou aos 6 pontos, lidera junto com o Camarões o campeonato. E queria saber de você, como é que foi para conseguir essa bela vitória hoje sobre o Japão? A gente veio treinando muito tempo, dedicação, foco para conseguir essa vitória. A gente jogou fazendo muito passe, muita tabela e conseguimos ganhar a vitória. E você é um dos destaques do jogo, marcou dois gols, fez uma bela partida. Fala um pouquinho da sua atuação hoje. Ah, estava querendo muito fazer um gol para a minha namorada e para a minha tia. Aí dei um pouco mais do meu foco para fazer esses dois gols e aí consegui fazer esses dois gols. Legal, e esse negócio na tua camisa aí, o pessoal ficou comentando aí, da Carol, está escrito aí na tua camisa. O que é isso? Explica para a gente. Eu fiz essa camisa para a minha namorada, que eu amo muito ela, aí eu fiz esse nome na atriz. Quando eu faço gol, eu viro assim, olha, a minha filha da Carol. E a ideia foi sua ou foi ela que pediu para colocar? Não, fui minha mesmo. Legal, então. Parabéns, viu, para você, para toda a equipe da Bélgica e sucesso no campeonato. Obrigado, igualmente.